Dom João Bosco confirma a reinauguração do Seminário do Ibaté no município de São Roque, na Diocese de Osasco, para o dia 19 de março. Depois de 50 anos de encerradas as atividades do velho Seminário do Ibaté, ele recebe novamente, agora sendo restaurado, um novo grupo de seminaristas. Sim, esse antigo Seminário da Arquidiocese que fica na cidade de São Roque e que tem o nome bonito de Seminário Imaculado Conceição de Maria, ele ficou todo esse tempo sendo usado precariamente para retiros e outras atividades assim, mas agora volta a sua finalidade principal, a que foi feita. E engraçado que ele nunca perdeu esse nome de Seminário do Ibaté. Agora nós teremos esse ano 16 propedeutas e quem sabe, essas instalações tão antigas, restauradas com todo gosto, a Diocese de Osasco vai colocar à disposição também de outras entidades que possam utilizá-lo na sua função principal. Então, seja bem-vindo a esse novo tempo do Seminário do Ibaté. E nós todos nos alegramos com isso e pedimos a todos que comemorem conosco. É uma data histórica, a reinauguração como seminário do Seminário do Ibaté.